Alguém como tu Alguém sempre meu Te olhar como teu Que me faça sonhar Amores eu sei Na vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém Desejei Como desejo a ti Se tu Acabou Se o amor já passou A de um sonho Que é Sozinho estarei E alguém Eu irei procurar Eu sei Que outro amor Posso ter E um novo romance Beber Mas sei que também Assim como tu Mais ninguém Eu sei que outro amor Posso ter E um novo romance viver Mas sei que também Assim como tu Mas sei que também Assim como tu Mas sei que também Assim como tu Mais ninguém Eu sei que também Obrigado.